Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo falaremos sobre a chegada do navio com dois caças Gripen da Força Aérea Brasileira. Segundo informações, já está no litoral brasileiro, muito possivelmente em Santa Catarina, o navio de carga de bandeira holandesa que está trazendo da Suécia dois caças Gripen da Força Aérea Brasileira. Essas aeronaves serão desembarcadas no Porto de Navegantes e o processo deve ser iniciado a partir da sexta-feira, dia 5, até o dia 6, no sábado. Esses serão o quinto e o sexto Gripen operacionais enviados ao Brasil. A escolha pelo desembarque dos Gripen em Porto de Navegantes é adequada devido à proximidade do terminal portuário ao aeroporto municipal catarinense. Depois de serem desembarcados, os Gripen serão deslocados pelas ruas da cidade até o aeródromo, onde decolam rumo a Gavião Peixuto, local onde são feitos os procedimentos de aceitação dessas aeronaves. E seguindo a ordem de designação, os caças já estão no Brasil e provável que os novos aparelhos recebam registros de matrícula 4105 e 4106. E a qualquer momento poderei trazer mais atualizações. E se não quer perder nenhuma novidade, se inscreva no canal e também ative o sininho das notificações. E se gostou, deixe o seu like, pois isso fará com que seja recomendado para mais outras pessoas. E até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!